Música Nós estamos aqui em Espírito Santo do Pinhal fazendo o lançamento do Programa de Desenvolvimento Local. Esse programa é uma parceria entre a Prefeitura, a SEBRAE e algumas entidades da sociedade civil, em caso, por exemplo, da Associação Comercial. De início, vamos atender cerca de 80 empresários. Eles participarão de uma trilha, a Patrícia do SEBRAE vai aplicar a capacitação com ferramentas de gestão durante um período de 3, 4 meses e essas trilhas vão ser subsidiadas pela Prefeitura. Então, a ideia é que esses empresários melhorem o seu desenvolvimento, que eles consigam ter um desenvolvimento melhor nas suas próprias negócios e a ideia é justamente fomentar o comércio local, comércio, turismo, agronegócio, de modo a você conseguir gerar emprego e renda para o município. Então, todos ganham com esse projeto. E está à frente desse projeto aqui em Alto Lúcio, deveria estar aí, o pessoal está bem, está acreditando. Com o programa do SEBRAE, a gente acredita muito nessa metodologia que está vindo e vai ajudar os comerciantes, os empresários a investirem mais e controlarem melhor o seu negócio. Hoje, a gente, a vinícola já é uma vinícola premiada internacionalmente. A gente recebe, em média, 7 mil turistas por ano. E é uma vinícola que, junto com o turismo, a gente está sentindo a necessidade da cidade se desenvolver. Com a vinda do SEBRAE para a cidade, a gente tem certeza que vai ajudar a desenvolver melhor a região. Aos empresários desenvolverem os seus negócios para a gente conseguir, cada vez mais, receber melhor os turistas que estão vindo. É uma alegria muito grande poder iniciar esse projeto em parceria com o SEBRAE, essa grande instituição do Brasil, do estado de São Paulo, e aqui em Pinhal, com o SEBRAE aqui, podendo dar oportunidade para o empresário pinhalense poder se capacitar. E dentro disso, nos setores do comércio, do agronegócio e do turismo. É como fonte de geração de emprego e renda para todos os habitantes de Espírito Santo do Pinhal. Esse é o primeiro passo de um grande projeto que queremos construir na nossa cidade, para geração de emprego e renda, ampliando para outros setores da nossa sociedade, para poder, cada vez mais, garantindo emprego na nossa cidade, poder manter o jovem aqui. E dentro desse plano que temos junto com o SEBRAE, vai ser sucesso, porque nós já temos confirmados 30 empresas na área do comércio, mais 30 empresas na área do turismo e mais 20 empresas na área do agronegócio. Nós entendemos que é muito importante, ficamos muito felizes, principalmente pelo apoio e o interesse em trabalhar com o turismo dentro da cidade. Ela tem o clima, ela tem a parte religiosa, ela tem a parte de compras, de negócios. E agora a gente tem, além do café, que é o nosso produto principal, a gente tem as vinícolas também, que estão começando a atrair clientes. Então a gente está muito feliz que esse programa está também focando na parte de turismo. Então nós estamos muito felizes de ser um dos pontos principais desse PDL, o turismo aqui em Pinhal. O SEBRAE tem como missão a capacitação do microempreendedor, das micro e pequenas empresas. E a parceria com as prefeituras é fundamental para chegar em todos os cantos do Brasil, especialmente aqui em São Paulo, nos 645 municípios. No caso aqui em Pinhal, que é uma cidade que nasceu no café, cresceu no café, tem toda a sua população oriunda do café. Mas a necessidade de outras atividades, a necessidade de se aproveitar, a grande indústria que se abre para o século XXI, que é a indústria do turismo, nos força a estar desenvolvendo conjuntamente com os empreendedores locais, prefeituras, novas visões de negócio. E uma delas é o turismo, o turismo do agronegócio, o turismo ligado à cultura do café. Sempre respeitando as vocações locais para os diversos ramos de atividade, é que nós temos que estar em sintonia com as demandas. SEBRAE, prefeituras e empreendedores. Não adianta você fazer um projeto e oferecer um tipo de atividade que não é vocação daquela localidade. Você tem que ter um projeto totalmente aderente à vocação do município.